O que o peixe está sacando o topo em lara E a ser da jovem E a vida do leu A treza do O bom lá na museia gabão O que o peixe está sacando o topo em lara A ser da jovem O que o peixe está sacando o topo em lara E a vida do leu